Vou me vermelho, me lembrançar, por favor Vou me escutar, me agarrar, esse valor Me agarrar, pra me chocar, me arrojão Pra me ganhar, o cara arrasta a perna, o cara arrasta a perna Pode ser que o nome, se não dá muito mais O que mais não pode entrar, só dá muito sabor Mas tudo, isso aqui para o que mais Mas a vaga e a paixinha, o cara arrasta a perna, o cara arrasta a perna